A dor nas costas pode ser tanto no pescoço, na parte dorsal ou na parte lombar. A lobalgia é a segunda causa mais frequente de procura de consulta médica. Muitos fatores interferem na que causam a lombalgia ou dor nas costas. Entre elas podemos citar as dores vindas da coluna, seja na parte do disco intervertebral, que é a estrutura que absorve as cargas na coluna. O osso, uma lesão óssea, por exemplo, uma fratura ou um tumor. Também lesões na parte do nervo, uma hérnia de disco comprimindo o nervo, que geralmente além da dor nas costas também vai dar dor na perna. Na coluna também nós temos articulações, então uma sobrecarga nessa articulação pode também causar dor nas costas. Então é sempre importante, 80% das pessoas alguma vez na vida vai ter uma crise de dor nas costas. Então é sempre importante, geralmente isso aí ela vem e com o passar do tempo ela melhora. Só que é importante sempre fazer uma avaliação para que isso torne uma condição crônica, ou mesmo que ela tenha ou seja uma condição que pode levar a uma consequência mais séria. Então sempre quando tiver uma dor nas costas é importante uma avaliação médica, porque muitos fatores podem levar ela. Isso foi citado apenas os fatores ortopédicos. Só que existem algumas outras condições, por exemplo, apendicite localizado na parte de trás, que ela pode dar ou uma cólica renal ou uma dor na parte renal, pode também mimetizar uma situação e ela irradiar para a região lombar. Então é sempre importante passar por um médico para avaliar se isso é uma coisa mecânica, mais leve, que não precisa de nenhum tratamento específico e não vai trazer nenhuma consequência grave, ou se é alguma doença que precisa ser de uma intervenção mais precoce. E aí